Lá no bairro onde moro não tem água encanada Mas tem uma pica d'água onde arrumo namorada Tem uma menina linda que é uma coisinha rica Meu coração vira brasa quando ela passa lá em casa Pra buscar água na pica Seu pai é muito valente, a menina é muito bela Atrás da cerca da horta onde converso com ela Os seus ladros são bonitos, seus dentinhos de canjica Meu coração vira brasa quando ela passa lá em casa Pra buscar água na pica Lá perto da pica d'água já nasceu um pé de flor Já nasceu muitos abraços também o nosso amor Quando estou nos braços dela mais bonita ela fica Meu coração vira brasa quando ela passa lá em casa Pra buscar água na pica O namoro escondido é namoro mais gostoso Só nós dois na pica d'água tem momento perigoso Se o seu pai descobrir o nosso amor se complica Meu coração vira brasa quando ela passa lá em casa Pra buscar água na pica O namoro escondido é namorada